Essa camisa que tu tá usando, era tua? Não, foi do raro, aqui minha roupa toda, eu perdi tudo. A menina chegou lá, zerinha, acerto na hora. O Beco da Barra tá pegando fogo, como chama aqui de Beco da Barra, na Travessa Santa Helena. Quando eu cheguei aqui, já tá essa desgraça que já fez, tá? O fogo pro lado, os filhos do Beco aqui, tudo pegando fogo. Se durou muito, foi meia hora de fogo. Foi o suficiente pra acabar com tudo. A prefeitura, no caso, não sei se nesse mesmo local, que é tão insalubre, né? Deveria construir novas residências, porque é o mais crucial no momento, né? O mais necessário seria a construção de novas casas. A prefeitura veio aqui com a Codessi, trouxe, fez o cadastramento das famílias que perderam os barratos. A Codessi disse que a gente não podia fazer nada aqui. A gente tá na mão da prefeitura, que vai resolver eles. A burocracia é sempre o que entrava todas as coisas, né? É provável que eles passem muito tempo ainda nessa precariedade, necessitando por conta da burocracia mesmo. Deus toca no coração desses homens, né? Que eles façam o maior possível esses apartamentos da gente. Você morava aqui exatamente? Quem mora aqui é minha menina. Meu barraco era esse aí. Queimou, todinho. Embaixo dessa tralharia aí era meu barraco. Queimou tudo. Quem morreu? Isso é o que restou do seu sofá. Eu espero daqui a pouco que todos venham a receber suas casinhas e que venham a começar tudo de novo. O suficiente é casa. O resto, eles dizem que se viram, vão trabalhar, vão viver a vida do resto deles. Eles querem apenas agora, no momento, é um teto. Mas não demorem muito. Porque a necessidade é grande. Mas não demorem muito, é um tempo. O que é um visma que as ruas de prensa? E hoje temos uma preferência. Obrigada.